O quadro Só Goiás que tem de hoje vai mostrar que preservação ambiental pode combinar com lazer e diversão. Na cidade de Uruana, que é a capital da melancia, no Vale do São Patrício, um passeio ecológico pelo rio Uru alia a limpeza do manancial com animação e adrenalina. O Leonardo Gonçalves embarcou nessa aventura e mostra agora pra você. Estamos na capital da melancia. Uruana é o município que garante produzir a fruta mais doce e saborosa no estado. Mas hoje não vamos falar de melancia não. Nós viemos aqui pra mostrar uma galera que se reúne há 13 anos para promover um dia diferente. Nessa pacata cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. A descida pelo rio Uru atrai pessoas não só daqui, mas de várias cidades goianas. É uma galera que busca adrenalina, seja de caiaque ou de canoa. Por isso que decidiram criar a descida ecológica SOS Rio Uru, que está na 13ª edição. E agora tem também a descida municipal ecoturismo ambiental. O objetivo principal do evento, ele tem um cunho ecológico, ambiental, mas também tem um cunho turístico. Porque a nossa cidade tem um potencial muito grande. Na questão turística, nós temos o rio Uru, que banha em uma extensão de mais de 20 quilômetros da nossa cidade. Para saber como é, pegamos carona na canoa do seu Genilson. Ele que é pescador de carteirinha e conhece o rio como ninguém. E diz quais são os peixes que tem por aqui. Bagra, aquele chorãozinho, mandi, piau. É esse tipo de peixe que tem. O rio é o importante pra vocês aqui, né? É, é o importante pra nós. Ao longo de 26 quilômetros, a gente encontrou uma turma pra lá de Animata. O Matheus resolveu levar até Churrasqueira, para queimar uma carninha durante o percurso. Aqui, todo mundo participa da festa. Eu, claro, experimentei o churrasquinho. Tava uma delícia. Sempre reuni os amigos, cervejada, isso daí, churrascada. Mas preservando o meio ambiente. Isso daí sempre. Sempre a gente catar um lixo na beira do rio. Na expedição, encontramos o divino. Ele é genro de um dos pioneiros na defesa do rio Uru. Seu Antônio Gonçalves Faria Filho era conhecido na região como Totonho. E sempre foi apaixonado pelo Uru. E lá atrás, levantou a bandeira da preservação do manancial. Era um cara que sempre estava presente, um cara do bem. Um cara sempre que queria ajudar. E Deus o levou ele, Deus tem ele no bom lugar. Mas se ele estivesse aqui, com certeza estaria aqui junto comigo nessa canoa. O ano passado ele teve, com o maior carinho, com o maior amor. Uma pessoa do bem. O bem de coração bom mesmo. E o divino também quer manter essa história viva. Os uruanenses precisam do rio Uru. Por isso, fez questão de trazer o filho. Quer passar para ele o conhecimento, para saber o que é preservar a natureza. Isso é muito importante. Ou seja, as próximas gerações precisam do rio Uru. Com certeza. Está aqui para provar que está aqui para aprender com o pai, com o tio, com os amigos. E todo o povo está aqui, que são todos amigos. O manancial nasce em americano do Brasil. Banha 11 municípios goianos e deságua no Rio das Almas. O Uru é tão importante que faz parte da bacia do Rio Tocantins. Ao longo do percurso, a gente vê a mata ciliar preservada, bem fechada e verdinha. Mas ainda assim, encontramos lixo pelo caminho. E o objetivo dessa descida é limpar tudo o que polui. Aqui, a questão ambiental é levada a sério. E tem até prêmio para as equipes que mais recolhem lixo nas margens ou no leito do Uru. Essa turma recolheu um monte de sujeira. Tem que preservar, né? Porque está tendo muita poluição. Foram mais de 140 inscrições, entre barcos e caiaques, para a edição deste ano. Ao todo, mais de 400 pessoas percorreram 26 quilômetros rio abaixo. O Rio Uru tem um charme à parte. Beleza que atrai aventureiros de vários municípios, como o grupo de caiaqueiros de Itaguari, Nova América. A Lara veio de Rialma para curtir a natureza com adrenalina. Nem preciso fazer academia segunda-feira. Estou aí representando as mulheres descendo o rio de caiaque. Bruta! Vale a pena? Demais! Mas as águas do Rio Uru não são calminhas, não. E em passeio bom tem que ter emoção. Os caiaqueiros e barqueiros tiveram que mostrar que sabem conduzir as embarcações nas correntezas e pedreiras encontradas no percurso. Esse é um dos pontos do Rio Uru com mais emoção. Um paredão. A correnteza é muito forte e quem se arrisca pode ficar parado no meio do caminho. Tem caiaqueiro que não acerta o lugar de passar pela correnteza e acaba virando na água. Mas por aqui também encontramos quem tenta desafiar as regras da natureza. Essa turma acaba afundando a canoa. Se com o tempo aberto a descida já é demais, agora imagina quando o tempo fecha. E a expedição fica ainda mais emocionante com a chegada da chuva. Repentinamente a chuva chega e pega todos de surpresa. Mas a imagem da chuva em meio à natureza com muito verde e água ao redor é linda de se ver. A galera para nas ilhas formadas pelo caminho para contemplar esse cenário do Cerrado Goiano. Além da mata fechada, encontramos também um paredão de pedras que deixa a expedição ainda mais surpreendente. E não fiquei contente só de ser passageiro nessa aventura não. Eu pedi para aprender a pilotar a canoa. Gente, eu nunca pilotei uma canoa. Primeira vez aqui. Qual que é o segredo? É muito fácil, assim, é só a gente tem que ter noção, né? Ah, a gente puxa para um lado e vira para o outro. Você vira para um lado e o trem vira para o outro. Mas para quem nunca pilotou uma canoa, até que eu estou conseguindo aí. Mais ou menos, né? Não, não é difícil não, né? O piloto está com medo, não? Oh, a gente que nunca, assim, a gente que sabe nunca confia no outro, né? O turismo está crescendo em Uruana. O rio Uru é amado por todos e para incentivar a prática do turismo ecológico e da preservação ambiental, a prefeitura da cidade está com um projeto para criar o complexo turístico nas margens do rio. Vai ser um investimento de aproximadamente 4 milhões de reais. Eu acredito que no ano que vem, nesse mesmo período, nós vamos estar inaugurando aquelas grandes obras para entregar para a mão da nossa população, dos nossos visitantes. É uma questão de movimentar o turismo, trazer renda para a economia do nosso município. O Vilmar participa do passeio há muito tempo e faz questão de marcar presença toda a edição. A natureza proporciona a renovação das energias. Renovado, zero, pronto para a próxima, né? Porque isso aqui chama para a próxima. Quem vem apaixona. E lembra do seu Genilson? Ele sempre leva o neto para a pescaria e também ensina a preservação ambiental. O Pietro já sabe o que vai fazer quando estiver grande. É puxar o vô, né? Pegar o que o vô faz, né? Quando o vô morrer, ficar no lugar dele um pouquinho. Essa aventura vai ficar na memória de muita gente. O Rio Uru surpreende com a sua beleza, exuberância, com a sua colaboração para o equilíbrio do ecossistema, com suas correntezas. Afinal, natureza é vida, aventura também. E isso só Goiás que tem. Um abraço pessoal aí de Uruana, região do Vale do São Patrício, né? A pessoa sempre acompanha a gente aí também. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Que bom, né? Que ideias como essa se multipliquem por aí, porque nós precisamos salvar a natureza. E é tão importante isso. Agora em fevereiro, Dudu, fez um ano que eu comecei a reflorestar, eu já tenho árvores com 3 metros de altura. Para você ver o tanto que é fácil a gente recuperar o meio ambiente quando a gente quer. Então, as plantas que eu plantei mudinhas há um ano, já tem planta lá com mais de 2 metros de altura. Já está fazendo sombra e é coisa bacana. Então, a gente precisa cuidar do ambiente que nós vivemos, porque senão daqui a pouco o negócio vai complicar. Então, a gente precisa cuidar do ambiente que nós vivemos.